Ai, como é bom, é, já tá bom, né, de ficar dormindo, deixa eu só, deixa eu só dar uma, deixa eu só dar uma cagada aqui, né, mano, é, mas agora, o Deadpool chegou, pra detonar os vilões, né, que tão aí fora, né, os grandes inimigos, né, tão dizendo que tem um robô aqui perto, um robô que tá aqui, explodiu um grande lugar, né, até houve um barulhinho de explosão, Então, é, né, mais, né, eita, preula, é isso aí, chegou a hora de acabar com arrastar aqueles robôs, é isso aí, é, eu esqueci de carregar blocos, é, eles são de metal, Agora sim, vamos pra lá, né, se o Deadpool chegou na área um, 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 eita, preula, é isso aí Um, 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 um É isso aí, já tô conseguindo ver os inimigos aqui Olha, três, né? É, Deadpool 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 Me ataca? Otários Não, nem pense em fugir para destruir mais da cidade Vocês chegaram do céu Nem pense em me bater Tá ligado, Robô, que eu sou Que agora que essa armadura Deadpool está imoral Tal, né? É isso aí, virou o Deadpool Aquele antigo Deadpool morreu, né? Mas Olha só, ele daqui não Ó Comemora Eu sou o Robô São os... Eu sou... Tá tendo três robôs Você pode ter renascido Mas eles são imbatíveis Ha, ha, ha Mensagem do grande Iron Golem Ha, ha, ha Ai, meu Deus Esses mobs estão me atacando É Se eles soltarem a TNT pra longe Imagina o que eu vou fazer Se acontecer Se acontecer Coisas piores, né? Ninguém vai me atacar agora Quebrada É isso aí, rapá Nossa, acabei com a vida de um Dei ferro pra mim Mas o que eu vou fazer aí com ferro? Tá vendo pra cima de mim? Então morra Sou trouxa Boa, moleque Consegui salvar o dia mais uma vez Agora só pra terminar aqui, ó Descavar o buraco É Sou o Deadpool E nada além das vacas me assustam Ei, ei, ei Sou imortal Imortal Me taga de ela Sou um assassino E me dou bem Em uma guerra Sou o Deadpool 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 É isso aí Agora Estouramos um prédio É isso aí, rapá E queimamos ele também É isso aí Vamos queimar os tanques de gasula, né? Só pra falar que ele é os robôs É Sou o Deadpool E nada me assusta Sou um assassino Só que bem Se protege É isso aí, rapá Agora Agora só terminar de queimar aqui, ó Agora sim É o Deadpool Verdadeiro, rapá Agora o Deadpool Está de volta Pra te detonar Não, não, não Ó O Deadpool Vai fugir Vai, vai fugir Ó Nem trisca em mim Sua tênite Otária Trouxa Arrombada Nem pega Sua Idiota Imbecil Ó Sua amiga aí, ó Morreu Opa, quem mora aqui nessa casa? Ô Coitado É isso aí Deadpool está invadindo Sabe por quê? O Deadpool Ô Ô Tem uma bela gatinha ali, ó É isso aí Quebrada Deadpool vai Vou botar uma bombinha aqui Quebrada, né Porque Passei Deadpool Tem que ser assim, ó Quebrada Ó Isso aí, irmão Será que pegou nessa casa? É Arrancou metade da outra também Bota fogo aqui, ó É Foi um blackout aqui, mas É Aqui também Não, daqui é a minha casa, né Casa do Deadpool Nossa, mano E tem um monte de carro ainda aqui Isso aí, Deadpool Né O Deadpool salvou E destruiu um pouquinho Mais uma vez O dia Agora vamos voltar Pra minha banheira Relaxante Cada otário Que tá lá fora Cada otário que tá lá fora